Grávida De um liquidificador E vou parir Um terremoto Uma bomba Uma cor Uma locomotiva Vapor Um corredor É que eu tô Tô grávida Esperando um avião Cada vez mais grávida Grávida Estou grávida de chão E vou parir Sobre a cidade Quando a noite contrair E quando o sol dilatar Estar 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 Amém. É que eu tô, tô grávida de uma nota musical, de um automóvel, de uma ave de Natal e vou para ir. Uma montanha, um cordão umbilical, um anticoncepcional, um cartão postal. É que eu tô, tô grávida esperando um furatão, um fio de cabelo, um grávida com uma bolha de sabão. E vou parir sobre a cidade quando a noite contrair e quando o sol dilatar. Caralho. Oh, yes. Música Música Enquanto o sol vai dar Vou dar Música 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 Música